Música Ó, voltou e nós estamos aqui, ruendo e moendo. Vamos sentar aqui, né? Ficar de boa aqui com essa gurizada aqui. O... Obrigado pela gurizada. Obrigado pela gurizada. O bigode, ele tem um repertório muito bom, na verdade. Canta bastante Mato Grosso e Matias, né? O Marechal, ele vai aí do Folk Country, anos 60, 70, Jovem Guarda. Tem um repertório bem vasto, né? Rapaz, principalmente nos bailões, hein? A gente faz uns... É, tá cantando fixo aonde? Nenhum, né? Nenhum lugar? Não, tem... Agora voltou, retomou, né? O bailão tá voltando também, inclusive. Mandar um abraço pra toda a galera que curte o bailão. Já fizemos a sexta e sábado o bailão. E agora, final de semana, tem de novo. Entendeu? E o bigode tá na pista pra negócio aí, né? É, nós estamos também. Essa semana nós já cantamos em três lugares. É, né? Hoje, eu acho que nós cantamos lá no HD de novo. Ontem a gente cantou. Ah, retomou lá com... Retornou de novo. Mas vamos lá, então? Bora. O que vocês vão fazer aí? Essa moda aqui eu quero oferecer a você, né? O que eu gosto também é dos baluartes da música sertaneja, que no qual isso aqui representa pra caramba. Muito bonita a música. Do Mato Grosso e do Matias, Fals, juramento. Aú, Aé, Brudé! Quantas léguas me encontro de ti, Quanta dor eu sinto agora. Do Distante não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Do Distante não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Eu preciso voltar a te ver, pra matar essa grande saudade. Se na vida não louco te amei, como posso, como posso ter felicidade? Sou igual as nuvens e o vento. E pra longe o tempo levou. Nossas juras não foram cumpridas, O destino nos separou. Nossas juras não foram cumpridas, O destino nos separou. Se no trem da ausência eu sigo, E não sei quando mais voltarei, Se não posso ficar mais aqui, Pra bem longe, Pra bem longe amanhã partirei. O destino nos separou. O destino nos separou. E o apoio a todos os artistas. Certo? Pra você participar é muito simples. Você vai gravar um vídeo acústico, sem muita firula, tá? De preferência violão, voz ou sanfona. Sem microfone ali, ó. Só pra gente saber a qualidade vocal que você tem. Você vai encaminhar aí para o revistacertaneja, Arroba gazetadigital.com.br Esse é o e-mail. Ou pelo meia 599872141. E esse é o WhatsApp do Revista Sertaneja. Notou? Meia 599872141. Tem também o Instagram. Siga-nos no Instagram, Arroba Revista Sertaneja. O meu Instagram é Instagram, Arroba Arizona Locutor ou Xerife Arizona. Beleza? Ô Juliano, você tem rede social? Tem. Qual que é? Juliano Moreno, GP, é o Instagram. Juliano Moreno, GP. E tem Juliano Moreno, arroba gmail.com. É o Facebook. GP, por que que é GP? Golpe Profundo. É uma música que eu tenho, composição minha. Golpe Profundo. Ele vai falando a coisa assim. É capitulado o que ele vai falando. É mais novembro. GP, golpe profundo. GP, golpe profundo. Então canta lá e vamos descobrir o que que é o GP. Meu amor disse assim, Que não gosta mais de mim. Comigo não quero mais viver. Que durante esse tempo, Que ela viveu comigo. Que ela viveu comigo. Só ser fio de abrigo. O meu lar pra você. Só fiquei em sua casa. Comi do seu pão. Mas o meu coração. Eu nunca te entreguei. Hoje mesmo vou embora. Adeus e é agora. Não quero mais te ver. Foi um golpe profundo. Foi um golpe profundo. Ter que ouvir tudo isso. Nada poder fazer. Vendo ela ainda embora. Pensei comigo mesmo. Irá se arrepender. Foi um golpe profundo. Ter que ouvir tudo isso. Nada poder fazer. Vendo ela ainda embora. Pensei comigo mesmo. Irá se arrepender. Dentro de pouco tempo. Bateu em minha porta. Pedindo pra voltar. Disse que o mundo lá fora. Só te fez sofrer. Então resolveu voltar. Eu tive que ser forte. Mas o meu coração. Teve a solução. E decidiu por mim. Já sofri por você. Não sofro outra vez. Sozinha vai ser seu fim. Foi um golpe profundo. Ter que ouvir tudo isso. Nada poder fazer. Vendo ela ainda embora. Pensei comigo mesmo. Irá se arrepender. Foi um golpe profundo. Ter que ouvir tudo isso. Nada poder fazer. Vendo ela ainda embora. Pensei comigo mesmo. Irá se arrepender. Vendo ela ainda embora. Pensei comigo mesmo. Irá se arrepender. Vendo ela ainda embora. Pensei comigo mesmo. Irá se arrepender Se tem na noite Porque a Habana é bem superior A muitas capitais desse imenso Brasil Pai, você anda aí pelo Brasilzão afora Tem uns caboclo lá que passa a ser ruim Tem que melhorar muito ainda, hein, cara É verdade E aqui, eu não sei, cara Tem essa mística, né A capital do Centro-Oeste, né A capital do Mato Grosso Tem muito artista bom aqui, cara Muito, mas muito mesmo Então, eu só espero aí que os músicos se valorizem É, infelizmente é uma profissão assim Discriminada E até mesmo desvalorizada pela própria categoria, né, cara Então, aprenda a dar importância ao trabalho do músico Não só ao que tá ali cantando Como aquele que acompanha Que é o caso do Ligeirinha Que é de extrema importância o músico O cara pode ser bom como for Se ele não tiver uma banda boa, esquece Ah, sem um acordeão fica complicado, né É, o acordeão de todos os instrumentos É, acredito que é um dos mais completos aí Música sertaneja, principalmente Não precisa nem ter o cantor Só o acordeão toca o baile, né Vai embora Falando em músico, Arizona Posso mandar um abraço? Deve, deve Para os meus parceiros também O Claudinho, o Renato Braga Os caboclo que moram no coração E o Claudinho, diferentemente O homem na viola é uma fera, né Ali dispensa comentário, né O... O... Vocês estão naquela formação ali Já tem um bom tempo, né Ah, já vai para cinco anos já Cinco anos Que legal Vai passando, né Já virando uma família, né Bom demais Ah, não, foi os cancioneiros que entraram Chegaram errado numa festa Eu ia perguntar se eram vocês Os cancioneiros Os cancioneiros chegaram uma semana antes na festa Você é a idade Todo mundo passou de quarenta Já começa a sofrer daquele distúrbio chamado Lá se foi, né Você conhece? Lá se foi a juventude A memória foi tudo O que vocês vão cantar aí? Nós vamos recordar mais um modão também Do milionário José Rico Que fala lá daquele filho Lá do Campo Grande Né Fala de Dono Basílio? Lágrimas que choram? Lágrimas que choram É o nome da música Lágrimas que choram A Sônia que gosta dessa música Alô, Sônia Nossa Alpec Sônia Fátima Járcia Oh, meu Deus Fiquei tão triste Em feliz fatalidade Ao saber que ainda existe Tanta desumanidade Outra jarda e um homem honrado Simplesmente bordeiro Deixando todo o Estado Em profundo desespero O Brasil todo sentiu Maturou sem tristeção Campo Grande está de luto Pelo filho que perdeu O Brasil todo sentiu Maturou sem tristeção Campo Grande está de luto Pelo filho que perdeu Vai ligeirinho Ajudando a nós mandar essa mensagem Os amantes da boa música Sertanejo Pela alma do inocente Peço a Deus a minha prece Deus que é todo onipotente Deus que é todo onipotente Dá o céu A quem merece Entre lágrimas que choram Faço a minha oração Pelos pais a Deus imploro Muita paz e proteção O Brasil todo sentiu Maturou sem tristeção Campo Grande está de luto Pelo filho que perdeu O Brasil todo sentiu Maturou sem tristeção Campo Grande está de luto Pelo filho que perdeu Aô! Revista Sertaneja Você acabou de curtir aí O Bigode e o Marechal Lágrimas que choram Chamamé Essa música é linda, linda, linda Um abraço a todos os nossos Amigos, ouvintes, telespectadores A companheirada que passa aí na estrada, né? Você que está no restaurante Está no salão de beleza Você que está em casa Esparramado no sofá Acabou de acordar Você está no sítio, na chácara, na fazenda aí Obrigado pela sua companhia, viu? A galera que está almoçando Aqui a gente só sente os pratão de carne Boia que vai passando ali Salveiro Realmente Dá ver que televisão não tem cheiro, filho, né? Falar para você que depois da manhã Vai fazer três dias que eu não almoço Mas depois da manhã, né? Depois da manhã Mais ou menos Eu vendia livro, cara, do estado de São Paulo Em 1988 Eu estava em Mojiguassu, interiorzão de São Paulo Vendendo livro A gente chegava, batia na porta assim, Gerson Já chegava perguntando para o vizinho do lado Escuta aqui que mora a dona Maria Francisca Não, aí mora a Sebastião É isso mesmo Coisa do senhor Arlindo Não, não, o marido dela é o João Francisco Ah, tá Ô, dona Sebastião, tudo bom? O senhor João Francisco está aí? Não está Nossa, mas que planta bonita a senhora tem aqui, né? O menino vinha de lá para cá, os cachorros É seu netinho, é? Que coisa linda Ei, a senhora podia me arrumar um copo d'água? Eu ia trazer uma água, você já, né? Fome, desgramada Tiazinha vinha de lá educada Falei, será que não faz mal beber água Com a barriga vazia? Você não almoçou, meu filho? Falei, nem jantei Nem jantei Você come o quê? Falei, o que tiver Qualquer coisa, né? Você come Se tiver cozido, se crua, assado Vamos andar aqui, né? Barriga de pobre É igual carteirão do inferno, cara Que jogada é essa? Era uma vida difícil Mas você já comeu xismico na vida? Xismico é pão com banana, Gerson Pão com banana Pão com taio Já comeu pão com taio? Pão com taio, você pega o pão E dá um taio no meio dele E come, rapaz Eu vou lá pra você Chega de falar de boia Dá mais uma música? Vamos entrar no comercial Mais uma música? Então vai lá, Juliano Moreno Juliano Moreno Ô, Arizona Por falar em música Essa música eu vou cantar agora O Lugeri também gosta muito dela Uma vez me pediu Juliano, cadê essa música? Tristeza E uma música também que O primeiro rapaz que me trouxe aqui Pra cantar no revista O nosso amigo Que Deus o tenha O Benedito Benedito Morta Foi o primeiro rapaz que Falou Juliano, eu vou te levar lá Apresentou pro irmão dele Pra o Hamilton Aí me trouxeram pra cantar No seu programa Ah, você é amigo então Do Benedito Eu conheci você Através do Hamilton Pois é E aí Aquela Eu fui cantar lá Na casa do Hamilton Foi Através do Benedito também Que me deu Uma grande força Um grande apoio Na minha carreira Benedito Onde que você estiver Ouça Essa canção Que eu gostava muito também Que Deus o tenha Que Deus o tenha Tristeza porque você Não vai embora E faz essa saudade Te acompanhar Tristeza porque você Não vai agora E mate a felicidade Em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade Traz de volta O meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade Traz de volta Vem felicidade Oh meu bem Oh meu bem Tristeza vai pra lá Tristeza vai pra lá Tristeza porque você Não vai embora E faz essa saudade Te acompanhar Tristeza porque você Não vai agora E mande a felicidade E mande a felicidade Em seu lugar E mande a felicidade Em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade Traz de volta Traz de volta Oh meu bem Vem felicidade Traz de volta Oh meu bem Vamos pro intervalo comercial Vamos faturar A gente já volta Com mais Revista Sertaneja Sertaneja